Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar 10 itens verdes no Roblox E entre esses itens tem cabelos e até um dominos super lindo Sério gente, esse vídeo tá sensacional E antes da festa de hoje eu comentar a palavra ao urso aí nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho O jogo pessoal se chama Spin for Free Dominos Esse jogo daqui Lembrando todos os jogos vão tá na descrição do vídeo Pessoal já entrei dentro do mapa E bom primeiramente vamos tá conferindo o item que a gente consegue dentro deste mapa Pra isso pessoal a gente precisa clicar nesse quadradinho aqui onde tá escrito Spinner Se vocês verem agora tem esse item aqui que seria essa espada aqui super linda Talvez eles coloquem mais itens né Porque como acabar muito rápido esses itens eles devem tá colocando mais itens daqui a pouco tá pessoal Mas se você quiser tá pegando ela é muito linda olha dá até pra ver ela aqui olha no server Olha que gigante que ela ficou aqui né Ela é super bonita e a única coisa que você precisa fazer é tá dando uma rodada Isso aqui é como se fosse uma roleta E aqui a quantidade de spin né de rodadinhas que eu tenho No caso eu já tenho uma porque eu entrei no servidor É só você clicar aqui ó pra tá rodando Ele vai começar a rodar e aí tem uma probabilidade de cair nessa daqui olha No caso infelizmente não caiu E aqui olha cada praticamente dois minutinhos você consegue tá ganhando mais uma rodadinha na roleta ok E aqui você pode ganhar tanto a espada ou 10 dessa rodada 3 ou até 1 ou também pode ser que você ganhe nada até Então basicamente é um jogo que você vai ter que ficar e ficar E esperar tá conseguindo um spin e ficar rodando aí a roleta até você conseguir o item E olhem só essa espada gente Ela é gigantesca mas ela é muito bem feita Olha isso os detalhes dela Eu achei ela muito linda O jogo se chama Dinner Simulator Esse jogo daqui Pessoal já entrei dentro do mapa E aqui galera assim que você entra você já encontra o banner né Explicando como é que funciona a preta pegando esse item tá Inclusive esse item foi de um inscrito que mandou lá no discord pra tá fazendo Então você sabe quem é você Eu não vou lembrar aqui o nome infelizmente Mas a pessoa deve saber que é ela tá E eu vi esse item e achei muito bonito Olhem só gente como ele é leão do zubá Então aqui tá explicando o que a gente precisa fazer Mas fiquem tranquilos que eu vou ensinar aqui pra vocês na prática Aqui pessoal é aqueles jogos onde a gente tem que brincar de cozinheiro tá E aí se você vem nessa parte você consegue escolher um desses mapas tá Milka mas qual mapa que tem que ser? Não importa qualquer mapa porque na verdade eles só vão mudar o estilo do mapa Então tem vários mapas aqui e você escolhe o que você achar mais legal tá Tem até alguns que davam itens olha que legal Eu acho que deve ter uns aqui que ainda devem estar disponível Mas enfim ó por exemplo esse aqui é um item que ainda tá disponível aqui dentro do mapa Enfim Mas vamos tá entrando gente Pode ser esse aqui olha que é o primeiro item Vamos tá vindo nesse primeiro E aqui pessoal é o minigame você pode escolher se aqui é o easy ou normal Obviamente que eu tô indo no easy Pessoal já entrei dentro do mapa né Até conforme a gente vai alugando a gente ganha uns negocinhos E se você reparar aqui do lado já tá o free limited UGC E vocês tão vendo aqui que a gente precisa de uma quantidade de 100 mil pontos E basicamente pessoal a cada segundo que você ficar aqui dentro do mapa você começa a subir Então a primeira forma é só você ficando FK Você já consegue tá pegando o item tá Óbvio que vai demorar muito mais Mas você pode ficar esperando tá conseguindo chegar até os 100 mil ok Mas bom pra gente acelerar esse processo A gente também consegue acumular pontos só de jogar o minigame Tá vendo aqui olha a gente tá na parte da cozinha E aqui tá escrito tudo o negocinho pra gente tá fazendo tal Aqui tá a parte do storage A gente pode lavar os pratinhos e tudo mais Então ó por exemplo aqui tá vendo um clientezito Vamos falar com ele e ele quer que eu faça aqui um hot dog tá Então vamos ver aqui tá pegando o hot dog dele Vamos tá colocando aqui pra fazer tá Nunca fiz um hot dog aqui Tá falando que a gente precisa pegar ali as coisas Então a gente vai ter que vir olha pegar a sarsicha e o pão de hot dog Acho que agora a gente consegue tá cortando o hot dog Pronto fiz dois no caso E agora é só você vir entregar Entregar não né Integrar Ai aprendi a falar Você vai tá dando ali para o cliente beleza E aí você vai conseguir aumentar ali a pontuação bem mais rápida E esse pessoal é o item que você consegue dentro do mapa Na minha personagem ficou um pouquinho bugado Mas se você tiver com outro corpinho vai ficar certinho O jogo se chama Farm Simulator Esse jogo daqui Bom pessoal já entrei dentro do mapa E estamos aqui pra pegar os novos itens tá A gente pode estar conferindo ele de duas formas Primeiramente a gente tem aqui ó Da parte do Fruit GC Que esse aqui é o item né Do tempo, do dia Aqui tem as tasks Só que se você vir aqui ó E clicar em um GC tasks Você consegue ver todos os itens que estão disponíveis tá No caso tem essa Fair Crown Que ela é linda demais E tem agora essa Carry Crown Que é de cenoura E essa aqui que é de ouro né Muito linda também de ovinhos tá Bom mas vamos ver Essa daqui olha Que é a Fair Corn Que ela precisa de farmar 15 crops Que seria esses buraquinhos aqui Onde tem esses itens Tá jogando por 60 minutos No caso uma hora E também derrotando esse Boss Crop Tá Bom então vamos lá que eu vou explicar pra vocês Como que a gente ia fazer Primeiramente pra gente tá fazendo Essa farm ali dos 500 É só você vir aqui olha E começar a cortar essas cenouras Que estão espalhadas pelo mapa Tá pessoal É só isso tá E aí conforme você for cortando Você vai conseguir subir ó Por exemplo tem até uma dourada ali Bem bonita Eu vou tá pegando ela Pra gente ganhar mais pontuação E aí a gente também pode fazer Nessa parte aqui ó Que vai até mais rapidinho Às vezes tá E aqui olha Você pode ver que vai subindo É bem rapidinho gente Parece muito Mas nem é Se você fazer um monte de uma vez Vai indo bem mais rápido E aí pessoal Você também pra acelerar né Porque olha Tudo ainda demorando um pouquinho Porque meu carrinho ainda não tá tão bom E evoluído né E aí pessoal O que que eu tenho que fazer Olha Tá vendo que tá quase full Eu não vou deixar ele ficar full 100% Porque senão Vai acabar demorando muito tá Basicamente a gente tem que encher Tudo isso aqui E aí depois que você terminar de encher ó Você vai vir aqui ó Nessa parte dessa parte Nessa partezinha aqui De vender tá vendo E aí eu vou ganhar Essas moedinhas tá As moedinhas a gente pode usar Pra fazer upgrades Aqui olha Eu venho aqui E dou uma upgrade Pode ser no power Na quantidade de storage Ou no range Eu acho que o range agora É muito bom pra eu tá usando E você também pode usar As moedinhas Pra tá comprando pets Tá vendo que eu tenho esses pets E eles são bem úteis Que ajudam bastante E a outra que é o Farm Boss Crop Basicamente pessoal A gente precisa tá desbloqueando Então olha Eu preciso de um total De 15 mil moedas Pra eu conseguir Tá passando por essa parte aqui E aí conforme você for Dando os upgrades Você vai ver que vai ter um boss Pra você tá derrotando né Que se chama Boss Crop E aí se você conseguir pegar ele Pronto Você vai conseguir tá Recolhendo o item tá E tem também os outros itens Que no caso seria Esse aqui olha Você consegue ver Esse aqui é bem facinho até ó Você só precisa farmar Ao total de 100 mil crops né Que é igualzinho Que eu tô fazendo agora aqui E você precisa também Calma eu te volto aqui Tá coletando esse total De raining carrots Que não é desse level tá Essas cenouras aqui As cenouras provavelmente Vão tá em levels mais altos né E aí quando você Aí você fica de olho né Na hora que você for cortar As cenouras mais tops E vê se tá subindo Esse negocinho daqui Quando começar a subir Significa que você já achou Certinho onde que é o level tá E também tem essa outra Que é mais de um pouquinho mais difícil Que também você precisa Só que esse aqui ó Você precisa coletar O total de 100k de ovos Tá quebrando 50 legendaries E tá quebrando 10 secret patches tá Pra você tá pegando os patches É que nem eu mostrei ali pra vocês tá Vou vir aqui ó Só pra vocês verem Óbvio que aqui é difícil Pegar um legendary Porque eu tô no nível ainda muito baixo tá Mas você vai vir aqui Na parte dos patches Você pode comprar esse daqui E aí eu vou colocar em E pra abrir Vai carregar aqui olha E aí você vai comprar um patch Então eu preciso comprar vários deles No caso 100k deles Ó 100k já peguei 6 E aí 50 deles tem que ser legendary E 10 tem que ser secret Então pessoal esse daqui é mais ou menos O item que você vai poder tá ganhando tá Ele é bem parecido com esse aqui Só que a diferença é que aqui é dourado Eu acho aquele até ainda mais bonito Aqui pessoal tá a coroinha aqui com as cenouras Vai ser bem legal pra usar isso aqui Até mesmo na época de Páscoa E aqui está os de ovinhos também Fica muito lindo O jogo se chama Click for New GC Esse jogo daqui E pessoal nesse jogo você vai conseguir pegar o dominos mais lindo que eu já vi Sério gente ele é muito lindo Vocês não estão preparados pra isso Mas vamos conferir ele A gente vai clicar na parte do GC E aqui pessoal temos olha a quantidade de itens que tava disponível Já acabou vários A gente tem esses dois Esses três cabelos desculpa Femininos E esse lindo dominos Pessoal sério Olhem só ele parece de diamante Ele é muito lindo E a gente vai tá depois testando ele aqui tá Bom mas se você ver pessoal Ele custa aqui uma quantidade pessoal De 999k De desses negocinhos né Que seriam uns cliques tá O clique pessoal Conforme você fica dentro do mapa E você clicar na tela Você consegue tá pegando ali esses cliques Tá vendo que forma eu vou clicando vai subindo Só que pra acelerar isso pessoal Eu sempre recomendo que vocês usem aqueles auto cliques tá Que acelera bastante o seu processo Mas existem outras coisas também no mapa Como por exemplo aqui os presentinhos Que a cada 10 minutinhos que você fica dentro do mapa Você consegue liberar um desses presentes tá E aí eles podem te ajudar ali com pontuação e tudo mais Além disso você também pode tá comprando um desses ovinhos né Tem esse daqui que custa 65k E esse que custa 15k Pra você tá tendo eles Que eles ajudam a aumentar a quantidade do clique Então por exemplo se eu clicar aqui na opção dos pads Eu vou tá equipando aqui os meus melhores pads tá No caso são esses três aqui E aí ó conforme eu vou clicando agora vai aumentar a quantidade ali Da porcentagem No caso eu não equipei o meu melhor Pronto agora é 100 E pessoal além disso a gente também tem a partezinha da roleta Que pessoal olha a cada uma hora que você ficar dentro do mapa Você consegue uma rodada aqui na roleta Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês E aí você pode ganhar essa quantidade de cliques ok E ela ajuda também muito Além disso você tem a parte do update tá Que aí que você usando esse código aqui Você consegue tá ganhando uma pontuação Obviamente que eu já usei né Mas caso você não tenha usado Você também pode tá usando Olhem só que lindo é esse dominos galera Eu achei ele muito da hora Então pessoal esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau